Olá para ti, boa tarde. Olá, boa tarde. As expectativas para este encontro com o Sporting, tendo em conta, nomeadamente, aquilo que o Sporting fez na Liga dos Campeões? As expectativas são sempre boas, mas sabemos do grau de dificuldade deste jogo. O Sporting atravessa um bom momento, vem de quatro vitórias seguidas, duas para a Liga dos Campeões e duas para o campeonato, sem se fregulos, e nós vimos de uma vitória boa também em Arouca, por isso vai ser um bom jogo, um jogo difícil, contra um candidato ao título, com processos bem definidos pelo seu treinador, e nós vamos fazer o nosso trabalho, como sempre, lutar pelos três pontos, jogando em nossa casa, com o apoio dos nossos adeptos, um jogo difícil, mas vamos estar bem preparados para dar uma boa resposta. Próximo. Bom dia, Petit. Bom dia. Tendo em conta que estamos a falar de dois sistemas táticos perfeitamente similar, onde é que achas que vai estar a resolução deste jogo? Já há alguns anos que temos vindo, tanto a como o Ruben, com um sistema muito idêntico, pois é um dos pormenores que faz a diferença, sabemos que o Sporting tem jogadores com muita qualidade, que por mais que possa acontecer no jogo, jogo de pares, onde os duelos vão ser importantes, e depois a qualidade dos jogadores que poderá aí sobressair, nós identificamos muito bem o Sporting, poderá vir uma outra alteração do lado do Sporting, por aquilo que também o Paulinho fez, pela entrada também de alguns jogadores e da atividade que ele tem feito também para o campeonato e no último jogo do campeonato em sua casa, mas esperamos um Sporting muito igual à sua ideia, com processos com qualidade, e da nossa parte nós trabalhámos, analisámos-nos, e vai ser um jogo difícil, mas esperamos dar uma boa resposta e conseguir o nosso objetivo, que nesta casa que é o nosso pensamento, é a nossa ambição, que é trabalhar para lutar por esses três pontos. Não, nem é a melhor, nem é a pior. O calendário ditou assim, nós também vimos de uma vitória, o Sporting vem de quatro seguidas, nós estamos a atravessar também um bom momento em termos de tabela classificativa, é esse o nosso objetivo e esse pensamento dentro desta casa, por isso vai ser um jogo difícil também para nós, mas também para o Sporting vai o seu, porque as equipas também sabem que vindo jogar aqui ao VESA é extremamente difícil, por mais que em termos estatísticos estivés a analisar, nós já não ganhámos há 18 jogos ao Sporting, 16 derrotas e 2 empates, não é muito anímico, mas os plantéis são outros, os treinadores são outros, e a ideia de jogo também é diferente de treinador para treinador, mas vai ser um jogo bom, com bons adeptos, esperamos ter uma casa com muita gente, apoiar-nos e tentar vencer o Sporting, que é esse o nosso principal objetivo, sabendo que eles atravessam um bom momento, vem duas vitórias da Liga dos Campeões, contra um colosso europeu, mas nós também queremos muito ganhar ao Sporting. Olá, Viva, Ricardo Ferreira da Agência Lusa, como é que está a situação do Iusufa, que foi um dos destaques do início da época, teve uma lesão, com uma paragem de cerca de 4 semanas, poderá ser já a opção para este jogo? O Iusufa está a trabalhar connosco, vai hoje ao médico, a ver se tem alta médica, para poder ser a opção para amanhã, estamos à espera, ainda temos algumas horas até a confirmação. Boa tarde, o Boa Vista tem aqui uma aparente almofada para jogar 12 pontos, já num dos melhores arranques de sempre, esta margem de erro é para jogar nestes jogos com os grandes, dá-lhe maior margem de erro, de facto, para jogar aqui? Não, não nos dá maior margem, pelos 12 pontos que fizemos, como eu disse, eu cresci aqui como jogador, e agora como treinador, e esta casa vive-se dessa ambição, e é isso que eu tento incutir no meu plantel, nas pessoas que trabalham diretamente comigo, isto é um clube que tem uma história grande, que tem uns adeptos que gostam sempre de vencer, que muitas vezes têm dificuldades para pagar os seus bilhetes, mas querem nos apoiar, e a maior felicidade que nós podemos dar a esses nossos adeptos é conseguir pontos, é conseguir vitórias, conseguir estar numa tabela classificativa onde estamos neste momento, mas nós pensamos sempre semana a semana, jogo a jogo, trabalhar para conquistar esses três pontos, é essa ambição, é isso que tenta incutir dentro do clube, por isso é mais um jogo que queremos muito conquistar os três pontos. Há aqui uma marca já nestes 12 pontos, são quatro vitórias e duas derrotas, portanto não há empates, isto é casual ou marca um estilo? No ano passado também era um rei dos empates, este ano temos quatro vitórias e duas derrotas, neste caso, a nossa ambição passa sempre por lutar por os três pontos, mas às vezes quando não consegues ganhar, não o vais perder, é mais válsumar do que sumir, como se come a dizer, e dentro disso nós amanhã vamos lutar e vamos entrar com o pensamento nos três pontos. Até há pouco falou nesses 18 jogos, sem qualquer vitória com o Sporting, de que forma é que, que discurso é que passou para a equipa de que era possível e que estava ao alcance do Boa Vista? É nova época, nós tentámos desde que entrámos aqui na época passada incutir um espírito e uma ambição de querer sempre para algo mais e eles têm feito isso, não só nos treinos, mas também nos jogos, temos 12 pontos, como no final do jogo em Arouca disse, temos 12, queremos ir à procura dos 15 pontos e é jogo a jogo, consegui trabalhar para conseguir esses três pontos, sabemos em termos estatísticos, mas na maior parte destes jogadores, se calhar alguns ainda não eram nascidos, não sabem o que é aquilo que se passou para trás, mas sim aquilo que pode ser para a frente e para amanhã, aquilo que vai ser o jogo, um jogo extremamente difícil, mas nós encaramos os jogos sempre da mesma maneira, sabendo que o Sporting é um candidato ao título, é favorito em termos daquilo que é a sua ambição, mas nós a nossa ambição é sempre a mesma, jogando com o Sporting, jogando com o Tondela, jogando com o clube mais abaixo, para nós é igual, o nosso pensamento e o nosso foco passa sempre por lutar pela vitória. Olá, bom dia, uma pergunta à margem do tema do jogo do Sporting, para comentar esta chamada do Martim à Seleção Sub-20, é um dos que se calhar não estaria nascido nessa data que não ganhava o Sporting. O Martim é um jogador que tem vindo a ganhar o seu espaço dentro do plantel, é um miúdo que já fez dois golos, em dois jogos importantes para nós, em duas ruiravaltas que teve nesse jogo, é um miúdo que nós ficámos contentes por aquilo que ele tem crescido, não só como pessoa, mas também a nível das suas qualidades técnicas, táticas, porque é um miúdo que fez uma boa formação, um miúdo que está a crescer, e merece esta chamada à seleção, fico contente por ele, como fico com os outros que também vão para as outras seleções, e isso é fruto do trabalho que eles têm feito aqui.